o entendimento sábio o temor do senhor é o princípio da sabedoria conhecimento do santo resulta em discernimento provérbios capítulo 9 versículo 10 todos nós queremos o entendimento que vem de deus pois ele é a genuína sabedoria sem ele não podemos tomar decisões acertadas fazer distinção entre bem e o mal ou perceber o verdadeiro cadáter de uma pessoa de acordo com a bíblia a sabedoria nasce de uma profunda reverência a deus ele derrama sua sabedoria no coração daqueles que o glorificam e honram com temor reverente ter sabedoria concedida pelo espírito nos dá entendimento útil para todas as áreas da vida e para todos nossos dias podemos nos poupar de muitos de sabores ao pedir que deus nos conceda o entendimento necessário para tomar decisões acertadas e fazer boas escolhas tendo em vista todo o mal e todo engano que existe no mundo essa é a única maneira de conduzirmos nossas vidas com sucesso o entendimento que vem de deus vai além da instrução acadêmica e da aquisição de informações é uma percepção clara da verdade revelada através de quem tem o coração humilde e disposto a receber o conselho do senhor por meio de sua palavra e das outras pessoas sábias cabe a nós pedir a deus por essa dádiva cada dia certas de sua bondade e provisão senhor concede meu verdadeiro entendimento que vem de ti conheces o coração de cada pessoa todos os detalhes do passado presente e futuro e és o único que pode me guiar em segurança em meio às decisões e escolha de cada dia se você gostou inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like e compartilhe inscreva-se no nosso canal e se inscreva-se no nosso canal e se inscreva-se no nosso canal e não